A disputa com a Zaga Acionou o Pedro, vem cruzamento rasteiro Pra trás nas costas do Bruno Henrique E aí conseguiu chegar pra desarmar o Jackson Calcaia Recua Tentativa de esticada pro Clismo, Leandro foi, sobrou o Bruno Pau, vai marcar! Foi o Bruno Pau! 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 E aí Passe pelo meio Escaparam o Aldax, está aberto lá na esquerda O Paulo Vidro, ele prefere a inversão para o lado direito O Paulo Vidro, ele prefere a inversão para o lado direito